Olá pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no PodromicFS e hoje a gente vai fazer um comparativo sobre dois comandos que talvez não sejam muito utilizados. Um deles, vocês com certeza conhecem, que é o update or insert, que é um comando para a gente poder fazer uma inserção e caso o registro já exista, ele não faz a inserção, ele faz o update, certo? E o outro comando é o merge, que dá para fazer basicamente a mesma coisa, só que de um jeito um pouco diferente, certo? Então, hoje a gente vai fazer um teste em massa com 10 mil registros para a gente ver qual é dos dois comandos que é o mais apto, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos lá. Para a gente poder começar aqui, eu vou abrir a tabela de produto. A tabela de produto é uma tabela que tem lá os seus 10 mil registros e tem alguns campos. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa tabela, triplicar, na verdade, essa tabela com duas estruturas iguais, só que com nome de tabela diferente. Então, para isso, eu vou copiar aqui esse código de criação de tabela, certo? Vou fechar a tabela produto, vou colar aqui, certo? Então, aqui eu vou criar o produto A e embaixo eu vou criar também o produto B. Só que eu vou só mudar o nome depois, fica mais fácil. Daí, aqui, o que eu vou fazer? Vou tirar esse note nudo aqui e vou deixar assim, ó, generated by default as identity, certo? Então, aqui a gente define que ele vai ser um alto incremento da versão 3.0 e em diante. Vou dar o F11 aqui só para poder aumentar a área de gravação. Daí, eu vou definir também como primary key, certo? É importante que a gente faça isso para que ele possa ter o match, certo? Aquela comparação entre o registro que está sendo inserido e o registro que já está lá, para saber se ele está repetindo ou não, certo? Então, o primeiro aqui vai evitar que a gente insira registro duplicado. Beleza, então eu vou criar essa tabela nessa estrutura aqui, que tem os mesmos campos da tabela produto, só que como produto A, beleza? Então, F9 aqui, vamos lá, fazendo a criação. Criou, beleza? Comita, e aí eu vou fazer a mesma coisa agora com o produto B, certo? O produto B também vai ter uma estrutura exatamente igual. Por quê? Porque em uma tabela a gente vai fazer um tipo de inserção e na outra tabela a gente vai fazer outro tipo de inserção, com update também, se for o caso, certo? Então, vamos lá. Resolvido isso daqui, o que eu vou fazer? Vou comentar aqui essa estrutura só para a gente não ter que ficar toda hora selecionando o código, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o teste de update or insert. Então, nesse caso, eu vou simplesmente abrir aqui a tabela produto, certo? Abrindo a tabela produto e aí eu vou aproveitar o WebExpert, certo? Para a gente poder utilizar o recurso dele para facilitar aqui para a gente. Então, aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui, export data into script, certo? Clico aqui e aí vou mandar gerar aqui o update or insert statement, certo? Dentro do script executivo em qual tabela? Produto A, certo? Então, eu deixo marcado aqui. Precisa colocar o match aqui? Não preciso. Por quê? Porque se eu não colocar match, ele assume que o ID, que é a nossa APK, vai ser o componente de comparação, certo? Então, se existir algum produto com esse mesmo ID já na tabela produto A, então ele vai só atualizar, beleza? Então, nesse caso aqui, a gente deixa tudo marcado porque eu quero exportar todos os campos e aí vou mandar exportar aqui embaixo, certo? Não vai aparecer aqui porque tá bem embaixo, mas tem um botão aqui export embaixo, certo? Então, deixa eu tentar reduzir a tela. Aí, eu consegui reduzir, então a gente consegue ver esse botão. Clico aqui e aí ele vai gerar a exportação de todos os 10 mil registros dentro de um script, certo? É o select que ele faz, só que ele monta aqui o nosso update, beleza? Então, o update or insert into o produto A, aí os campos que ele vai fazer inserção, quais são os valores que ele vai inserir e aqui ele colocou o ponto e vírgula porque aqui entraria o matching, certo? Só que a gente não tem matching aqui porque daí ele assume a própria APK da tabela, beleza? Então, vamos lá. Vou rodar esse cara aqui, marcando aqui, lembrando de marcar essa use corrente connect para ele rodar esse script dentro da minha base que eu tô conectada, que é a base lá em Noven, que inclusive você pode utilizar aí para você fazer esses testes. E aí, vou rodar isso daqui, certo? Clicando aqui nesse botãozinho ou F9 mesmo, roda, e aí vamos esperar esse script terminar. Ele vai demorar um pouco para poder fazer inserção, então eu vou pausar o vídeo e assim que terminar, a gente volta aqui com esse resultado para saber quanto tempo demorou, beleza? Vamos lá. Muito bem, quase terminando aqui a inserção e aí eu queria saber se você pensou em alguma outra forma de fazer essa inserção através do comando merge ou talvez você não conheça o comando merge. Agora, existe uma diferença muito grande entre os dois comandos, e se você não conhece comandos o suficiente do Firebird, é muito provável que você não consiga extrair a melhor performance possível. E é por isso que eu vou fazer no evento da semana que vem, que vai ser já segunda-feira, dia 4, um evento que vai falar sobre como conseguir pelo menos 10 vezes mais performance em todas as suas consultas. Então, se você não quer perder esse evento, precisa se cadastrar no link que tá aqui embaixo, senão você não vai receber o conteúdo, beleza? Totalmente online e gratuito, é só clicar lá e participar. Então, vamos para o vídeo aqui. Então, levou 7 minutos, 54 segundos e 63 milissegundos, certo? Então, levou bastante tempo. 7 segundos, 54 e 63. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 7, 54 e 63 milissegundos, certo? Então, esse aqui foi o primeiro tempo que levou para poder fazer a inserção através do comando de update or insert, certo? Então, por que eu utilizei update or insert? Para poder ter uma mesma característica com o merge, certo? Poderia fazer de uma outra forma. Por exemplo, vou colocar aqui na aba 2, fazer assim, ó, insert into produto B, certo? E aí vou dar um apelido aqui rapidinho, só para poder colocar aqui assim, ó, B ponto e aí selecionar todos os campos da tabela B. Vamos lá, carregando. É porque tá em nuvem, daí ele às vezes dá uma travadinha. E o Expert peca nessa parte aí mesmo, tá? Então, vamos lá. Vou tirar todos os B ponto que tem aqui aqui com replay esse A e trocar por nada, beleza? Então, tira esse B daqui e aí a gente poderia fazer assim, ó, select from produto P. E aí aqui eu vou colocar assim, ó, P ponto e selecionar todos os campos da tabela produto, certo? Dessa forma aqui a gente consegue fazer a inserção, só que se o produto já existe na produto B, ele não vai fazer o update. Então, esse comando é limitado por conta disso. Ele só vai tentar inserir. Se não deu, ele retorna erro. Agora, o update or insert, naquele caso, caso, ele primeiro checa se o produto existe e se ele existe, ele faz o update. Se não, ele insere, certo? Então, para a gente poder ter esse mesmo comando que a gente teve lá atrás, deixa eu comentar isso aqui aqui embaixo, certo? Vamos fazer aqui, ó, o merge into produto B, que é a tabela na qual a gente quer inserir os produtos. Vou chamar ela de B mesmo. E aí vou colocar aqui, ó, using produto P, que essa é a tabela da onde vão vir os dados, certo? E aí a gente vai fazer aqui, ó, on p.id igual b.id, certo? A gente compara id com id, que é a mesma coisa que o update or insert estava fazendo lá naquele primeiro caso. Daí aqui eu vou colocar assim, ó, when matched, ou seja, na hora que ele encontrar uma igualdade dessa daqui, ó, daí a gente vai fazer o quê? Vai fazer o nosso update. Update, não precisa colocar o nome da tabela, porque ela já está referenciada aqui. E aí eu vou colocar aqui os campos, tá? Deixa eu colocar aqui assim, ó, e aí eu vou colocar os campos. Por exemplo, set, aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, b. Vou colocar todos os campos que tem aqui na tabela produto B, certo? Então, ctrl enter aqui para ficar um embaixo do outro. Vou trocar essa vírgula aqui, ó, ctrl R. Então, onde ele encontrar a vírgula, eu vou trocar por espaço igual espaço, certo? Replicial. Beleza. Daí aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar esse ed e vou colocar assim, ó, p.ctrl V, certo? Mesma coisa aqui, código de barras, p.ctrl V. Aqui embaixo, descrição, p.ctrl V. Então, estou só copiando aqui o nome dos campos porque são exatamente iguais, certo? Daí eu vou colocando aqui, ó, p.ctrl V e o último aqui ativo, p.ctrl V. Beleza. Vamos colocar uma vírgula aqui entre cada um, né? Então, vírgula aqui, 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 aqui e aí no último não precisa. Só isso é o nosso comando de update. Preciso de where? Não, porque o nosso where está aqui, ó, certo? Onde tem o mesmo ID, beleza? Daí a gente precisa fazer a segunda situação, que é when not matched, certo? Onde ele não encontrar uma correspondência, daí coloca um DEM aqui, né? Inclusive faltou o DEM aqui em cima, beleza? Daí ele vai fazer o quê? Vai fazer a inserção. Então, aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, insert, não preciso colocar into tabela, por quê? Porque a tabela já está referenciada lá, que é produto B. Então, eu preciso só colocar os campos. Então, B ponto, e aí seleciono todos os campos, vou dar um enter sem o ctrl, que daí ele fica um aqui na frente do outro, e vou dar um ctrl R aqui, ó, B ponto, troca por nada, certo? Porque aqui na lista de campos que vão ser inseridos, ele não aceita apelido. Daí entra o values. Values vão ser todos os campos da tabela P, certo? Que é a origem. Então, aqui sim a gente coloca P ponto, ctrl espaço, vou selecionar todos eles aqui, vou dar um enter. Nesse caso a gente coloca o apelido, por quê? Para ele saber da onde é que ele está pegando esses dados, que são os campos da tabela produto, beleza? Então, esse daqui é o nosso insert. Quanto tempo será que esse comando aqui vai levar? Vamos rodar ele para ver. Então, F9 aqui, vamos ver quanto tempo vai levar, já acabou, certo? Já acabou aqui, ó, 10 mil registros inseridos, foi 1 segundo, 312 milissegundos. Lembrando que eu estou em nuvem, certo? Então, considere aí que o meu servidor em nuvem não é tão potente, ele tem 1 GB de memória RAM, mas quando ele está ocioso, ele tem o quê? 128 MB só de memória RAM sendo utilizada, certo? Nesse caso, é isso que ele está utilizando agora. E aqui, ó, levou apenas 1 segundo, comparando com outro tempo, que foi de 7 minutos e 54 segundos, certo? Então, é muito grande a diferença entre um e outro comando. Então, é por isso que eu digo para você, se você não conhece os recursos do Firebird, você fica refém de comandos mais básicos, mais simples, que não vão te dar performance o suficiente. O problema não é o banco de dados, o problema é a forma com que você escreve as suas consultas, principalmente. Índice ajuda? Com certeza, mas só o índice não resolve. Por quê? Porque a tabela está indexada igual, certo? Essas duas tabelas que eu criei aqui, produto A e produto B, as duas têm índice de IPK, certo? Que é a comparação que ele está fazendo. Mas as duas fazem exatamente a mesma coisa, só que o jeito que foi feito foi diferente. E aí, o resultado é extremamente diferente, gritante a diferença de tempo que levou aqui para poder executar esses dois comandos, beleza? Então, nesse caso aqui, o merge se saiu muito bem. Vou cancelar a transação aqui, ó, só para a gente ver. Então, a tabela produto B, ela está vazia, vamos só observar lá, ó, aba data, vamos ver como é que está, tudo vazio, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, ó, ao invés de utilizar o merge, vamos ver se a gente não precisasse fazer a comparação. Já que a tabela está vazia, a gente não precisa comparar, certo? Então, não precisaria utilizar o update or insert ou então o merge, seria só o insert comum assim. Então, vamos dar um F9 aqui para ver quanto tempo vai levar. Já acabou também, um segundo, dois, três, quatro, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele levou esse tempo, um segundo, dois, três, quatro, e aqui em cima levou um segundo, três, um, dois. Então, praticamente nenhuma diferença entre os dois comandos, já que ele, nesse caso aqui, ele tem que fazer a comparação se o produto existe, ele faz a comparação antes de dar o insert, porque se ele não fizesse a comparação, ele ia tentar dar o insert, ele ia dar a violação de chave primária. Então, nesse caso aqui, ele faz a checagem se o produto existe ou não. Nesse caso aqui, ele não faz. Então, por mais que seja um comando mais simples, ele levou praticamente o mesmo tempo, certo? Então, nesse caso aqui, o merge se saiu muito bem quando a gente precisa fazer essa checagem se o produto existe ou não, beleza? Vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do seu canal e eu te espero ansiosamente para o evento que vai começar na semana que vem, que vão ser três aulas tão impactantes para a vida do seu sistema, que eu estou curioso para saber qual vai ser o resultado que você vai ter, beleza? Então, te espero lá. Segunda-feira a gente se vê. Valeu, falou, tchau, tchau.